Mãe, eu nunca fui fã de briga porque eu tenho medo da porra de morrer, e hoje em dia o bagulho é do nada, é loucura. Você que é do Rio de Janeiro pode dizer melhor que... Do nada o bagulho. Mano, é do nada, você tá num barzinho, do nada sai seis tiros. Não, lá no Rio, lá um bagulho comum que tinha era assim, tava geral no barzinho. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando eu ainda morava lá, e eu morava perto da Avenida Suburbana, que eles tentaram mudar o nome pra Dom Helder Câmara, mas como a Catedral da Igreja Universal é lá, e o Helder Câmara era um cara católico, eles forçaram a barra pra ser Suburbana, infinito. E a real é que quem mora lá muito, quem é da minha geração pelo menos, chama de Suburbana, porque esse é o nome. E aí tava lá, tinha um barzinho lá, os caras bebendo assim, daqui a pouco passou umas motos na frente assim, rasgando todo mundo. Eles queriam pegar um cara, rasgaram o bar inteiro. Doideiro. É que não sabe a... como é a testemunhas, né? Leva todo mundo. Cara, mas é assim, era normal, tipo, morrer um cara na... esqueci o nome da rua, foda-se. Com dez tiros na rua lá, tá ligado? Normal essa porra. Ah, e tu viu que morreu tal cara lá, mané? Tudo furado, e tu... Uma porra foda, né? Bagulho doido. E normal. E segue a vida. E lá é assim mesmo, tu tá de boa aí, fica ouvindo barulho de tiro. Cara, então, sabe como é que eu fui parar em Curitiba? Eu tava jogando GTA uma vez com os moleque online lá, e o Drizzi... Não é no jogo isso. Gente, ouve, ouve, não é no jogo. E o Drizzi, que é um moleque que mora lá em Curitiba, tava jogando também. Daqui a pouco começou os tiros perto da minha casa lá. Aí, eu tranquilão, eu continuei jogando. Os moleques, caralho, porra é essa aí? Pô, é tiro aqui, pô. Aí os caras, caralho, é tiro aí? Tu fala, é, tira aqui, foda-se. Aí o cara... Fazer o quê? Você nem se abaixava mais. Não, normal, normal, essa porra, normal, acostumado. Aí o... Meu Deus. É, doideira. Aí o Drizzi, cara, vem aqui conhecer a Europa brasileira, aqui não tem essas porra, não. Aí foi assim, eu fui pra lá, fico uma semana na casa dele, nessa mesma semana eu já aluguei uma casa e me mudei pra lá um mês depois. Sério? Curitiba é tão foda assim, mano. Curitiba é muito foda, cara. Se eu pudesse, eu... É que assim, pro nosso negócio, a gente tem que estar em São Paulo. Porque aqui tá todo mundo a um Uber de distância. Mas se o cara não é de São Paulo, ele acaba vindo pra São Paulo em algum momento. Tem isso. Mas lá é muito gostoso de viver, cara. Teve um dia aqui, a gente tava aqui... Acho que foi sexta, sei lá. Foi esses dias aí, a gente tava tendo no meio do flow. E aí, parece que virou umas latas aqui dentro da geladeira, fez um barulhão. Aí eu fiquei, caralho. Aí eu vi, o caralho. Aí o cara, ah, pensei que fosse isso, pensei que fosse aquilo. Eu, cara, pensei que fosse tiro. Porra. Já tá acostumado, né? Só que aqui, ele assustou. É, aqui é o lado brasileiro. Ele tava fazendo gameplay. Lá era suave. Mas então, a sede do flow começou lá em... Lá em Curitiba. Lá em Curitiba. Num quarto que era na casa do Monarque. Porque ele tinha um quarto lá que tava vazio. Aí, tanto que quando a gente começou, a gente, cara, onde vai fazer essa porra? Ele, cara, lá em casa tem um quarto vazio. Ah, demorou. O Monarque também tava em Curitiba, né? Tava. Ele era meu vizinho lá. Mano, como que foi esse rolê aleatório? Eu não imaginava vocês serem amigos. Cara, você era lá do Pilatos, o Monarque, outro rolê. Então, não. Mas era, a gente não era mesmo. Era um bagulho... A gente se conheceu porque o Montalvão, que é um amigo em comum, que foi morar em Curitiba porque eu meio que cantei ele. Ele chegou um dia pra mim numa BGS dessas e falou assim, cara, como é que é Curitiba, cara? Eu já tava lá uns seis meses. Aí eu falei, cara, Curitiba é muito foda, cara. Melhor lugar. Porra, vai lá conhecer e tal. Aí ele foi lá, foi em dezembro desse ano, foi lá, curtiu. Um mês depois ele se mudou também. Caralho. É. Aí teve uma vez que o Lipão tava passando pela cidade pra fazer não sei o que. E aí ele, cara, ó, vamos aproveitar que o Lipão tá aí, vamos marcar um bagulho aqui, os moleques que trabalham na internet aqui de Curitiba e tal, que é amigo. Aí eu tava lá e de repente chegou o Monarque. Eu já fui zoando ele, eu não lembro o que eu falei, mas ele que sabe. Ele fala, ah, gostei do Igor porque eu cheguei e ele já veio me zoando. Eu não lembro o que que era. Eu zoou os outros e depois esqueço. Aí, beleza. Aí a partir daí eu fiquei sabendo que ele morava em Santa Felicidade, que era o mesmo bairro que eu morava. E a gente foi gravar uma parada junto, que tava o Jean também, bagulho de spinner, inclusive. Só que eram uns bagulhos assim, era um vídeo da produtora do Gustavo Horne. Então eram uns vídeos assim, cheio de efeito especial, tá ligado? A minha parte no vídeo era jogar o spinner assim, aí ele ia, voltava e eu pegava ele aqui, tá ligado? Mas era um efeito, né? Com efeito especial. Aí, na verdade, o spinner tava colado com um super bonder no meu dedo, tá ligado? Eram as paradas assim. Ficou maneiro o vídeo. Aí ele me chamou pra gravar essa parada e a gente foi ficando amigo. Aí eu fui passar o ano novo na casa dele lá e tal. Tava o Jean também. Sempre tava o Jean, cara. Sempre tava o Jean. Tava o Jean. Tava o Jean.